Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Se você é novo aqui no canal, eu sou a Jacira, seja muito bem-vindo. E a sugestão de hoje para as receitas das festas de final de ano são dois trinques, um com álcool e outro sem álcool, para que você sirva aí os seus convidados, a sua família da melhor forma. Se você gostou da sugestão, fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar passo a passo. Mas antes, roda a vinheta! Lembrando que a receita está na descrição do canal, aqui abaixo do vídeo. Nós vamos iniciar fazendo a sangria, que é uma bebida feita com vinho, que pode ser feita com vinho tinto ou vinho branco, e que é muito consumido aqui em Portugal e também na Espanha. Eu vou usar um litro de vinho, tá? Aqui se vende vinho de caixinha, assim. Eu vou colocar numa jarra, não precisa ser um vinho de excelente qualidade, um vinho mais simples é suficiente. Nós vamos colocar esse um litro de vinho numa jarra. Então, aqui nesse meu vinho, eu vou estar colocando um pau de canela e mais ou menos dez cravinhos da Índia. E eu vou tampar essa minha jarra e vou levar para a geladeira por no mínimo uma hora. Então, agora, meus amigos, eu tirei o meu vinho que eu tinha colocado na geladeira, eu tirei os cravinhos de dentro, deixei só o pau de canela. Nessa minha sangria, vai também 400 ml de suco de frutas vermelhas. Qualquer suco de fruta vermelha que você tenha aí, tá? Ou você faz dele de frutas frescas. Pode estar usando farambuês, amorango. Se você tiver de fruta vermelha, você bate com um pouquinho de água e faz o suco. Ou você compra uma caixinha de suco de frutas vermelhas. As uvas. As uvas, eu vou estar usando uva vermelha, tá? Porque eu estou fazendo com vinho tinto. Vou cortar ela ao meio e vou tirar as sementes. Outra coisa que eu vou estar usando aqui na minha sangria é 200 ml de cidras. Que é um espumante, esse aqui é um de maçã. Se não for fácil você encontrar cidra, você coloca 200 ml de refrigerante de limão. Lembrando que a cidra tem álcool e o refrigerante de limão não tem. E agora nós vamos entrar com as frutas. Eu vou estar usando maçã, tá? Tanto a verde quanto a vermelha. As maçãs eu vou estar usando com casca. Vou cortar elas assim ao meio. E depois eu vou tirar fatias finas. Vou fazer a mesma coisa com a maçã verde. Você pode colocar só uma das maçãs também. A que você tiver aí com mais facilidade. E a mesma coisa com a pera. Então agora aqui eu estou com as minhas frutas já todas picadas. Então lembrando que eu não posso colocar frutas demais aqui. Senão ela vai transbordar. Eu estou usando aqui meia pera. Meia maçã vermelha. Meia maçã verde. E uma xícara de uva. E por último aqui então as minhas uvas. Essa quantia aqui é para dois litros. E a minha sangria está pronta. Lembrando que ela tem que estar sempre muito gelada. Faça ela com uma certa antecedência e deixe ela gelando bastante. Eu vou fazer o drink sem álcool. Então eu vou espremer laranja. Um litro e meio de suco natural de laranja. Aqui um litro e meio do suco de laranja que eu preparei. Então agora aqui no liquidificador eu vou estar colocando 250 ml de morango. Esse morango pode ser tanto fresco como congelado. Eu vou bater também junto com o morango meia manga dessa manga, desse tipo de manga aqui. Eu vou descascar ela aqui agora. Então eu descasquei minha manga e vou colocar aqui no liquidificador. Nós vamos usar junto com esse morango e essa manga, meio litro de refrigerante de limão. Qualquer refrigerante de limão que você tenha. Colocando junto com o morango e a manga, duas colheres de sopa de mel. Então vamos colocar aqui 500 ml, meio litro de refrigerante de limão. Então esse drink nós damos o nome de pôr-do-sol por causa da cor que ele fica. Então agora eu vou bater todos esses ingredientes. Então agora eu bati bem esse suco e eu vou estar juntando ao suco de laranja aqui. Então o drink pôr-do-sol vai ficar dessa forma. Então aqui estão os meus dois drinks. Então agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou servir esses drinks. O drink sem álcool eu posso servir em copo comum dessa forma, copos menores ou em copos maiores assim. Lembrando que cada jarra dessa tem dois litros. Então dependendo da quantidade de pessoas que você for receber e o tamanho do copo que você for servir. E a quantidade que você vai fazer. Pro drink pôr-do-sol, que é o drink sem álcool. Faça um espetinho com as frutas que você usou no drink. Que foi o morango e a manga. E coloquem pra estar sendo servido. Você pode usar aqueles palitinhos do churrasco. Pra fazer esse enfeito aqui pros copos. Já a sangria seria interessante se você servisse ela em taça. Se você tiver. Se você não tiver, sirva em copo branco que não tem problema nenhum também. Se você for servir individualmente, é interessante que você coloque algumas das frutas. Então aqui na sangria, se eu for servir individualmente, eu coloco na borda do copo ou da taça. Uma das frutas cortadas em fatia. Se você quiser usar na sangria, que eu fiz com o vinho tinto seco, duas colheres de sopa de mel ou de açúcar mascavo, você pode, tá bem? Mas é opcional. Então ficaram assim os nossos drinks. Então meus amigos, espero que vocês tenham gostado da sugestão dos drinks aí pras festas. Quero desejar um Feliz Natal para todos os meus amigos e família. A todos os amigos aqui inscritos no canal. Que vocês possam passar um Natal aí abençoado junto com a sua família. Feliz Natal e que o próximo ano seja um ano abençoado pra todos nós. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!